O nosso propósito é, na retomada, logo após as eleições, nós construirmos uma agenda que possa expressamente ser votada na Câmara e ser votada no Senado. Hoje, nós demos um passo significativo aqui no Senado Federal, votamos a reforma política, com cláusula de barreira e com o fim da coligação proporcional. Agora, com o Rodrigo Maia, nós vamos ter condições, sim, de encaminhar uma negociação para que essa reforma possa igualmente ser aprovada na Câmara dos Deputados. Reforma política é a primeira das reformas, porque o nosso sistema político representativo está bastante avariado. Você não vai ter sustentação congressual, estabilidade política, se você não reduzir, no médio e longo prazo, o número de partidos no Brasil.